Estamos de volta para falar de esportes aqui no Em Dia desta sexta-feira e olha que notícia boa, após 30 anos a Paraíba terá novamente um representante no atletismo em uma competição sul-americana de base, é o Júlio Ferreira, aluno do professor Tânio, quem traz os detalhes para a gente é o repórter Paulo Ítalo. A equipe Aspas Superação, da Associação Paraibana de Atletismo, realiza um trabalho com jovens atletas em Campina Grande. Fruto do trabalho, depois de 30 anos, um atleta do sub-18 da Paraíba vai voltar a participar do Sul-Americano de Atletismo. Eu me sinto muito feliz, honrado, não só por Campina Grande, pelo Estado, pelo Nordeste, o único do Nordeste que está representando no sub-18, menino de 17 anos abaixo, no Sul-Americano. Depois de 30 anos, a Paraíba está colocando um atleta no Sul-Americano. O atleta que estou falando é Júlio Ferreira, que ficou em segundo lugar na Copa Brasil de Cross Country, de 6 quilômetros, realizada no Estado de São Paulo. E com isso, conquistou a vaga para o Sul-Americano, no Estado de Minas Gerais. Foi uma participação muito intensa, uma prova muito difícil. Eu fui, faz um mês, fui de 11 de dezembro para Bragança, competi essa prova, o Nacional de Cross era seletiva para o Sul-Americano. Os quatro primeiros, na minha categoria, sub-18, pegavam a camisa da Seleção Brasileira. Campeonato realizado pela CBAT. E eu me sagrei vice-campeão brasileiro e classifiquei, peguei essa vaga para aqui, para Paraíba, para o Nordeste, para o Brasil, né? Porque agora, dia 10, não, daqui a 10 dias vou estar indo para o Sul-Americano em Minas, Poços de Caldas, vai vir várias pessoas da Colômbia, Peru, Equador, todos os países da América do Sul para competir. Para continuar representando bem o Estado da Paraíba, a rotina de treino é bem puxada, com apenas um dia de descanso na semana. É de segunda a sábado, né? Nós estamos num período básico, no primeiro ciclo, né? Na segunda, sexta e sábado, a gente faz rodagem, né? De chão batido. E na terça, quarta e quinta, a gente pega a pista da UEPB. A UEPB nos ajuda e colabora muito. É diariamente, treinar diariamente. Só tem um descanso uma vez por semana, né? E cuidar dos quatro fatores principais para o atleta. A questão do repouso, a questão da alimentação, a questão psicológica e a questão do treinamento. Então, boa sorte para o Júlio no Sul-Americano, que inclusive pode valer uma vaga no Mundial. Se ele passar, Paulo, nesse Sul-Americano, entre os dois primeiros, ele vai para o Mundial na Austrália, que é no finalzinho de fevereiro para março. Eu não sei como vai ser. Deus está no comando. Se Deus quiser pegar pódio no Sul-Americano, eu vou para o Mundial na Austrália. Quem quiser ajudar ou fazer alguma parceria, pode entrar em contato pelo número 98703-3208. É sempre bom, né? Ver os nossos atletas fazendo sucesso. Obrigado. Obrigado.